E aí pessoal, CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox Anime Fighters Simulator Demorou muito, atrasou muito, mas finalmente saiu o código de 1 milhão de likes aqui no Anime Fighters Então vamos falar sobre o código hoje, vamos falar sobre a update 35 do Anime Fighters, o que vai vir nela Quais eventos serão no sábado, bora falar sobre isso também Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e agora bora pro vídeo Bom pessoal, já vamos começar aqui com a polêmica Demorou pro Daireb lançar o código? O que a gente pensava? Que o código ia ser muito insano e ele estivesse planejando algo pra colocar no código Mas não, o código saiu, já está pronto, já dá pra gente usar ele Geral está hateando, tá falando que tá uma porcaria o código, tá falando que o código tá horrível Cara, na minha cabeça, o que eu acho, minha humilde opinião O Daireb lançou um código de 1 milhão de likes para iniciante Pra gente que é indie game, o código tá ruim, tá horrível, tá péssimo Mas para os iniciantes, eles estão achando o código maravilhoso Então o código foi pra iniciante Cara, falar pra você que é decepcionante, o jogo chegar na marca de 1 milhão de likes 1 milhão de pessoas, deixou o likezão no jogo E mano, qual a recompensa? Um código que só beneficia os iniciantes É lamentável O que passa na cabeça do Daireb, mano, o que passa na cabeça dele Cara, qual o sentido disso? Lançar um código apenas para iniciantes? Vou usar o código aqui e vou mostrar pra vocês que porcaria, que lixo que tá esse código Olha isso Vamos ver aqui no Twitter, hein, tem código Galera, o código é o seguinte Insane 1 milhão Insane 1 milhão Insane Cara, no nome do código já diz que ele é insano Mas insano pra quem? Pra quem começou a jogar agora? Só se for, né? Só se for pra quem começou a jogar agora Tá, vamos lá Ó, super luck, super drop, 10 aqui Mano, que lixo de código, véi Que código lixo Mano Cara, isso é revoltante Todo mundo na expectativa, lá na lua, lá no céu, tá ligado? Tipo, mano, o código de 1 milhão vai vir Eu mesmo falei, vai vir uns 3k de passive token Vai vir um dungeon token Vai vir um token pra uma máquina exclusiva, como se fosse a Clone Machine Uma máquina por tempo limitado E cara, vem essa porcaria de código Ah, tô cansado, véi Galera, comenta aí a sua opinião Sobre, mano, sobre esse código lixo que o Daireb colocou pra gente Comenta aí a sua humilde opinião Não, se você for iniciante Certeza que sua opinião vai ser Cara, o código está incrível Não É, se você for iniciante Se você for endgame, meu amigo Certeza que sua opinião vai ser o código mais trash da história do Anime Fighter Simulator Era pra ser o código mais insano da história do Anime Fighter Simulator Era pra ser, né? Era pra ser Seguinte, vamos falar sobre o final de semana Os eventos da Update 35 do Anime Fighter Simulator Vai ser mais ou menos o seguinte, galera Se o Daireb não lançar votação no Discord Se não abrir votação É 5x de tudo Tudo pra comemorar esse 1 milhão, né? Cara, vou ser sincero com vocês Esse código foi um lixo Eu tô brabo, mano Foi um lixo Mas se lançar eventos 5x de tudo Cara, eu vou parar de reclamar Porque vai ser igual o evento de aniversário Ia ser muito, muito insano mesmo Quem quer evento de 5x? Deixa o likezão no vídeo aí E cara, 5x ia ser muito quebrado, cara Porque 5x Drop 5x I 5x Demage 5x Time Mais 5 Lucky Cara, quem está em mundo baixo Chega no último mundo assim, velho Eu não estará lá de dedo, cara Muito rápido mesmo Vocês vão farmar muito quem é iniciante Vai, bota uns craftzinho no time ali, sabe? Por causa do evento de Lucky Que vai pegar Mythical mais fácil Pode pegar craft e deixar o seu time mais forte E assim farmar mais, né? Cara, é sério Eu tô torcendo muito Tô cruzando os dedos Pra vir 5x de tudo Só assim Vai compensar esse código lixo Que era o famoso O insano código De um milhão de likes Do anime Fighter Simulator Que de insano não tem nada, né? 5x Dá uma amenizada Nesse, né? Nessa polêmica do código Mas se o Daireb Abrir votação no Discord Cara, vai ser muito ruim, tá? Porque Vai ser Drop Lucky E Time Aí você me fala Mas são eventos bons Sim Mas eu queria 5x de tudo Já que o código foi pra iniciante Coloca eventos pra iniciante também, cara Aproveita aí, ó Já que você quer, né? Puxar saco dos iniciantes Que o jogo tá morrendo Tá com 10k de players Então, cara Puxa saco de iniciante Tá com 5x de tudo de uma vez Faz votação não, mano Pra que votação? Pra que votação? Pra você ter mais hate ainda Do que já tá tendo Né não, galera? Seguinte, galera Pode ser que venha Um novo Defense Mod Pela sequência aqui Dos Defense Mod Nos mapas em questão Olha isso, galera Tem um Defense Mod em Psyche Aí conta aqui Um, dois Tem outro Defense Mod, hein? Tem um Defense Mod em Orca, né? Tem um Defense Mod em Orca Um, dois Três, quatro Outro Defense em Hero Um, dois Não tem um aqui, né? Então três E quatro mapas Vai completar com 35 agora Então a sequência Aparentemente é dois ou quatro Ó, três Quatro, né? Quatro tem um Aqui um, dois, três Ou é três ou é quatro Pelo jeito, ó É meio que uma sequência Então, cara Eu acho que vai ter Defense Mod, hein? Acho que vai ter um novo Defense Mod E sinceramente Já passou da hora De ter um novo Defense Mod mesmo O Defense Mod aqui Do mapa Trinta e dois Na ilha trinta e dois Esse Defense Mod aqui É basicamente o seguinte Tá dando Sem Q de much open E sem Q, cara Já tá ficando pouco Não está aceitável mais Pra quem já está no mapa mais alto Tipo eu que estou aqui No último mundo Aquele sem Q Que dá ali Na ilha trinta e dois Cara Olha como gasta Aqui é cento e um trilhões Cento e um trilhões de much open Então, mano Sem Q Vai rapidinho embora Entendeu? Já tá na hora De ter um novo Defense Mod Pra farmar mais much open E seguinte, galera Todo mundo tá Se perguntando Será que vai ter um novo Divino No Anime Fighter Simulator? Cara Novo Divino Eu acho um tanto Quanto improvável Que o Divino Mais próximo aqui, ó Dá uma olhada O Divino mais próximo É o de Soul Academy Que é a Chef Maid Em Soul Academy Então, cara Como é que vai ter um Divino Tão colado assim? Entendeu? Pulando um mapa só E já vai ter outro Divino Não é assim, cara Tem Divino em Guts Mapa 31 Tem Divino aqui em Soul Academy, né? Então vamos lá Land of Guts 1, 2, 3, 4 Land of Guts 1, 2, 3 Em Land of Guts Tem o Geome, né? Em Soul Academy Tem a Chef Maid Então, cara Pulou dois mapas, né? Tem Divino aqui Tem Hero não tem Em Saucer não tem E aqui tem Então aqui não tem No outro também não vai ter E no próximo vai ter No mundo 36, né? Se for nessa sequência Deixa eu dar uma olhada Orca Hold tem Aqui não tem Ah, é isso mesmo, galera É de... Ah, cara Três mapas Tem o Divino Então, cara Não vai ter Divino Não vai Vai ter Divino na próxima update Na 36, na verdade Na update 36 Vai ter novo Divino Mas nessa agora Na 35 Não vai não, cara Sinceramente não Eu tava na Time Chamber Ontem, galera Consegui fazer Praticamente Sete Mitikais Com Luck 3, mano Em breve Eu vou tá montando Meu time Full Luck 3 Olha isso, ó Um Dois Três Quatro Quatro Luck 3 Cinco Luck 3 Seis Luck 3 Sete Luck 3 Oito Luck 3 Nove Dez Luck 3 Peraí, isso tá errado Já estou com nove Luck 3? Um Dois Três Quatro Cinco Que tem no secreto também Então aqui tem cinco Luck 3 Sete Oito Nove Luck 3 Estou com nove Luck 3 Em Mitikais Agora é só esperar o evento de Time Pra começar a fazer Os Limit Breakers Com os Mitikais E, cara Fazer Double Luck 3 Vai ser muito Muito roubado Draconic Eu consegui pegar poucos Mas é isso aí, galera O vídeo foi esse Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com os seus amiguinhos Assista outros vídeos do canal Principalmente os que estão aparecendo Aí na sua tela É isso tudo, pessoal Até daqui a pouco Num próximo vídeo Aqui do canal Tamo junto